Música Eu não sou menos homem ou mais homens do que nenhum outro, eu sou homem do meu jeito. Eu, como todas as pessoas, eu fui criado numa sociedade que ela define o que é ser um homem. Põe rótulos de roupa, de comportamento, de voz. Eu costumo dizer que eu estava dentro de um armário de vidro, que eu me iludia achando que eu estava me escondendo enquanto todos me viam. Meu pai, ele super me apoia, minha mãe, toda a minha família, meus tios, primos. A descoberta das pessoas em volta da minha família, dos meus parentes, foi desde sempre. Música Meu pai, ele fez uma reunião com a família dele toda e me colocou bem no meio. Aí ele me perguntou se eu era homossexual, eu falei que sim. Eu já sofri homofobia. Era aquelas piadinhas de gay, me chamava de códice, de boiola. Eu deixava relevar, só que com o tempo ele foi aceitando. E hoje ele aceita de boa. Que a homossexualidade não é pecado, não é doença. Que você pode se aproximar de uma pessoa, que ela pode estar precisando do seu apoio psicológico, moral. A mesma dignidade que você tem, o outro também tem esse direito de exercer essa dignidade. Que nós não desamamos nem odiamos os homofóbicos, né? Pelo contrário, nós precisamos ser disponíveis para o diálogo. Música Nós fazemos a diversidade, sendo como nós somos. E a gente está aqui para provar que não basta apenas existir. Tem que resistir todo dia, toda hora. E quem não gostou, more. Sashay away, girl. Música 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 Música